Vamos ocupar essa bagaça aqui. Tiremos mais um bônus. E vai vir retaliação da mata da bruxa. Ok, temos um problema. Eu acho. Não, talvez não. Talvez não. É, não, ta de boa. Eu acho que esqueci desse pequeno detalhe. Que nasce exército aqui quando a gente pega as cidades. Mas acho que a gente ta de boa. Destrói! Isso é isso! Buscada ainda. GG. Virou estatística. Tudo certo, tudo certo. Nada aconteceu, ninguém viu nada. Agora eu ganhei a montaria de rola da morte, que é muito mais sinistra. Desenvolvido. Os braços movem. Os braços vão vir aqui. Eu vou fazer uma reposição aqui. Porque ai você não dá nem bons jardins públicos pra você estar perto. Aqui vamos gerar alimento. Hummm, mais vida pro trote. O que mais é pra você colocar este maior crescimento? Pode ser. Não tem mais o que colocar de status. Tem elf embaixo da floresta e esquemando as perfis. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Então né velho. A gente pegou a floresta e ta saindo um elfo ainda. Tem algo errado ai. Eu vou fazer um ombro que está em cima da floresta. Eu vou levar a floresta e esquemando as floresta. Eu vou levar a floresta e esquemando as floresta. Bom, nesse jogo tá 50 pila no Steam, tá valendo a pena pegar. As DLCs fazem muita falta. Jotodabra, as DLCs são uma parte complementar. Se você quer muito jogar com uma facção e ela só tem por DLC, aí você, obviamente, pegaria a DLC. Mas, assim, você vai conseguir jogar o jogo normal. Você vai ter uma boa porção de generais pra jogar de facção. Você começa com... No segundo jogo, você vai ter quatro culturas diferentes pra jogar, sem DLC. Cada uma com quatro generais. E acho que sem a DLC também. É isso? Pelo menos três de cada você tem pra jogar. Então, você vai ter bastante coisa pra jogar, mesmo sem DLC, velho. Eu diria que vale a pena, velho. Aí, com o tempo, você vai comprando as DLCs pra adicionar mais coisa com as facções que você quer jogar, né? Tá, só passar o turno aqui. Agora só falta aquele caco da lua ali embaixo. É, eu sei que dos elfos você pode jogar com o Tyrion, com o Teclas, e com o Alifianar, que é gratuito. Aí, dos elfos você pode jogar com o Malekith, com a Moraph e com o Lokir Viu Coração, que é gratuito. O Skaven, você tem o Quick, o Scroke e o Threat, que é gratuito. Homem de Lagarto, você tem o Gorok, que é gratuito, o Kroger e o Mazdamundi. E é esses quatro aí do jogo base. Tudo dois, né? Do um, acho que você começa com o Império, com os Anões, com os Orques e os Vampiros. Sem DLC. Tá, a única viagem que eu preciso é aquelas profundezas de Kragoth ali, velho. Se eu tivesse com o mod de comprar a cidade, seria mais fácil, mas... Temos que fazer do jeito difícil. Não, 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 não. Vai ser meio chatinho brigar com esses Skaven, eu deixei eles com muita ansiedade. Não vai demorar pra poder declarar guerra neles ainda, né? Se você ficar sem confiança, vai ser pior ainda. Então, vamos tentar achar recurso em outro lugar aqui. Era só fazer comércio, mas Skaven não faz comércio. Nossa, o Silostka pegou bastante ansiedade aqui, hein? Surpreendentemente. Aqui só tem especiarias. Ah, eu ouvi sim, Mago. O Caos é DLC, chavos. O Caos não fica no jogo base, não. Se eu fizesse a lença militar com esses caras aqui, eu poderia jogar em cima dos ratos também. Pra me ajudar, né? Cheiro de lealdade, mijar nele. Não preciso nem ler. Qualquer opção que não seja mijar nele é ignorada. Mais um lote excepcional. O Dor do Suzerano. Quem ousa questionar aquele que carrega o Dor do Suzerano? Obtirem um dilema de lealdade. Dimensão da hora, mais 25%. Efeito da hora de liderança, mais 10%. Ordem pública, mais 3%. Imaculada, mais 5% no local. O lugar que eu precisaria seria esse aqui. Profundeza de Kragoth. O problema é que eu vou ocupar ela e vai estar no nível 1. Mas aí eu construo a parada rapidinho do recurso e acabou. Tá, voltamos às mutações. Para o exército do Trot, que eu vou precisar fazer. Trot. Poderizações raras aplicadas para o Regimento Inomado? É uma boa. Nossa, velho. Você tinha que pegar justo essa da reposição reduzida, velho. Aí é foda. Aí fiquei triste. Você tinha tantas boas para pegar, você pegou justo a de reposição. Aí tá bom, né? Esse daqui vamos nos monstros agora. Esse é o Groovedor Mutante. Pega esse daqui. Aí... Pega esse daqui que transforma você no morto-vivo também para você se curar. Tem uma estabilidade, mas tá de boa. E a reposição vai ser anulada pela 15% que a gente tem ali. Gran esching, assassining. Gran esching, assassining. Scatel, scatel. Morath, será que você vai conseguir bater no exército deles aí, velho? Vocês fizeram paz? Ah, que conveniente, né, amiguinhas? Estavam tão bem. Ah, o Morath pode recrutar os demônios de Slanesh. Eu não lembrava. Demonettes of Slanesh aí, ó. Tá lotada deles. Faz sentido, já que é o culto do prazer, né, velho? Quem gosta de jogar com facção aí, esse mod aí também é muito necessário. Os exércitos deles estão todos aqui embaixo. Acho que vou ter que atacar eles antes de dar o tempo do negócio. Essa tela de mutações pro jeitoiro fundo animado, tipo StarCraft 2, quando você escolhe as mutações na campanha da Kerrigan. É, mas é que não é visual as mudanças, né, velho? É mais nos atributos. Então dá pra fazer animada. Ou se você estiver falando, tipo, só um fundo de papel de parede, aí beleza, daria pra fazer, né? É, seria legal, velho. Eu espero que os Norsecanos vão pra cima deles ali no... É que eu vou ficar sem confiança. Será que eles vão participar da guerra, velho? Eles vão participar da guerra, seria top. Sussurra, fofoca, zangue o rei dos ratos. Um senhor da guerra, supostamente leal ou honesto, relata a insatisfação na região do Império Inferior controlada por você. Isso chega de conspiração. É hora de dar um basta. Vamos invocá-lo diretamente. E... Onde que tá essa homensfera que tá pedindo acordo o tempo inteiro, velho? Eu não sei, mas ele tá em guerra com os Skavings. Isso já é um motivo bom pra mim. Na verdade, fazer uma linha de defesa. Você já tá em guerra com os Skavings que eu preciso? Então você já me ajuda bastante. E agora, a gente vem aqui. Traição! Traição! Beleza, tira esse daqui. Vamos pegar o recurso que a gente precisa aí, que é o que a gente veio buscar. Vamos entrar na mobilidade, eu precisava andar bastante aqui. A gente tem 28 turnos sobre a batalha final, velho. Não é muito tempo. Aqui, pode tirar. Tira esse daqui. A Graef precisava colocar esse aqui no level máximo, mas não tem dinheiro. Com esse aqui precisa tomar menos ataque à distância. Os exércitos dele. Por que eu não tô repondo nada nesse aqui? Ah, ele pegou o negócio de reposição. Aí é foda. Aí realmente... Mandou a play. Como é que eu transformo você em combustível? Tem como? Tinha um negócio... Acho que precisa de instabilidade pra ter o seu nome em combustível, né, velho. Pegou o pior possível, velho. Esse aqui, quando eu recrutei ele. Bom, de qualquer forma, eu tenho outros lotes já de Ogro Roedor, né. Então, sai fora. E veio com o mesmo, né, velho. A primeira vez ele tá de vida cheia, por enquanto. Ai, caralho. Esse aqui também não vai repor nada. Agora sim, a gente pode vir até aqui. Esperar esse cara cometa um erro aqui e pegar a cidade deles. Tá, já colocou a muralha em cima como eu queria, perfeito. Aparentemente, tá saindo muita unidade boa desse pináculo aqui, velho. Eu tenho que atacar aqui logo. Vou mandar o... Meu segundo exército pra lá depois. Hagraef, pode melhorar a sua... Muralha. Se bem que não. Guarda pra fazer o Marco depois lá. Um level mais alto. Vai ser mais útil. Ruxa, a última cidade do ritual. Sim, eu tenho que fazer isso. Mas só tem um bônus. A gente já tirou cinco de seis. Mesmo que a gente não consiga tirar, tá bom, velho. Nem aqui na entradinha da luz que eu tenho em Fera ainda. O que importa é liberar o herói lá do... Do rato... Do gru roedor, né? Porque isso aí é o que eu mais queria ver. É, vai doer de fato. Porque o único bônus que sobrou é um dos mais importantes. Que é... Força de projétil e munição pras unidades do final. Eu vou deixar meus dois exércitos aqui cuidando. Ah, agora o cara fez paz, velho. Ai, que maldito. Só porque eu chamei ele pra brincar e o cara faz paz. Tá, pode voltar aqui, amiguinho. Isso já não é mais necessário você ficar aí embaixo. Agora é só preciso construir aqui o recurso do... Da Fera. Dois turnos. Será que tem Skaving aqui também no monte? Deve ter, né? Ah, eu não vou gastar negócio pra vir aqui, não. O Altar da Escuridão Suprema, ele é o... Da cidade da província, vamos pegar ele. Traição aí compensado com traição? De fato. Uma lição pra vida aí. Tá, os Northcans já estão indo atacar ali aquela cidade ali, perfeita mesmo. Esse pico do Tirana aqui, eu só vou filhar ele. O negócio do Vortex aqui já tá, renda dinheiro. Eu consegui construir. Construir. Tá, a Graef vai pro level massa esse negócio aqui. Não há lugar mais perigoso que este em Nagaroth. Nos penhascos treçoeiros você pode perder tudo, e mais um pouco. A gente vai ter que dar uma passadinha aqui em Carcaron de trote, pra pegar umas catapultas e garrapete pra sua batalha final, velho. A gente vai ter que dar uma passadinha aqui em Carcaron de trote, pra pegar umas catapultas e garrapete pra sua batalha final, velho. É aquilo, né velho. Os monstros são muito bons, mas... Só os monstros é meio difícil de ganhar dos elfos, velho. No começo a gente tava até conseguindo, mas na batalha final acho que não vai ser tão simples. Como você perde tudo e mais um pouco. É isso aí, velho. A frase é essa. Não consegui bloquear meu exército. Top. Atacamos num momento muito bom, ele tá sem exército. Só tem aquele ali que ele tá recrutando. Oxi, desistiu? Você conseguiu, cara. Boa noite, filho. Aí você me deixa triste. E aí, drogado. Boa noite. Abdução de candidatos promissores. Não resta outra opção. Quando a gente que você quer trabalha pra outro clã, que claramente não valoriza as qualidades dele. O recrutamento reduzido para os corredores e manutenção também em 5%. Nossa, eu vou pegar no nível 4 sem nem gastar alimento? Maravilha. 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 Clório de penas. Uma corrente com plumas de muitas bestas. Seus feitinhos permitem a um usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem. É que bom. Já peguei um laboratório aqui no nível 4. Posso pegar relâmpico dimensional agora. Nossa, perfeito. Estourão. Pode tirar esse daqui. Ah, investir no mortal pra você é bom. Próximo turno vai concluir a missão aí, porque a gente vai ter acesso ao recurso que precisava. Por um pixel a gente não alcança a cidade que precisa. Será que esse cara tá recrutando, velho? Que é um escravo? E vai ter elas. Impossível. Você vai procurar só pra acupar o recurso dele. Porque a cidade tá gerando alimento pra mim mesmo, então. Aqui a gente faz uma emboscada. Tovem nas leites na noite. Muitas leites. Um exército de anões com squiggies, ok, então tá bom, aí agora a gente coloca isso aqui para aumentar em 30% a renda do local, os skamings abraçaram rapidamente os sistemas de geradores dos clãs maiores, que funcionam na base de skamings escravos em esteiras, aí ó, super stonks, e a luz do bairro piscou de novo, então se eu cair da live já avisando aí que a força acabou de novo. Porque hoje tá difícil, só queria acabar minhas campanhas, mas hoje tá foda, velho. Por exemplo, você não mexe a armadura no armamento do herói lendário lá nas formações? Cara, quase nunca, viu? Normalmente eu deixo ele ficar com o que ele ganha, eu quase nunca mexo nisso aqui, velho, de verdade. Eu deixo ele ficar com o que ele ganha e é isso aí, inclusive isso já causa medo de pavor, esse aqui é interessante, é bom só mexer nos heróis para ele ganhar alguma coisa, mas eu sempre esqueço de mexer nisso, velho, eu sei que eu deveria, mas eu realmente esqueço. E aí eu posso colocar pro esse aqui, esse aqui já tem item. Meu alimento continua no vermelho infinitamente. Se eu pegar, deixa eu ver, uns quatro, umas quatro cartilharias, já ajudaria muito nessa situação lá depois, velho. O que eu posso trocar aqui, tira esse daqui, e esse daqui. Aí a gente pode tirar uma praga tempestuosa dessa, pega outro relâmpago, lobos eu tenho... Stalking imperceptível, tira esse daqui, põe o catapulto agarra peste, lobo é interessante ter duas, esse herói eu não vou ter dois heróis, eu vou ter só o do... O da missão de busca depois, pode tirar esse mago daqui, não faço questão de ter, não, prefiro ter artilharia. Aí, quatro artilharias, depois se eu trocar esse herói aqui, e a gente já vai ter os monstros que a gente precisa, pra batalha final, eu acho. Enquanto que eles estejam multados, a gente tem. Beleza. Não sei quantas vezes a energia acabou hoje, acho que foi umas quatro, velho. Tinha hora que voltava, aí eu falava, vou esperar mais um pouquinho pra ver se vai estabilizar, senão vai queimar meu computador. Aí, acabava de novo, agora estabilizou, mas tá o dia todo essa frescura, velho. Choveu pra caralho aqui hoje, aí na hora que parou de chover, acabou a força, de vez. Vai entender. E aí, Zoom, acordou de novo, bom dia. Tá, ele vai atacar a gente, eu não faço questão de atacar, pode recuar, só realmente tô atrapalhando ele. Ih, já foi pior aqui, velho. Tinha época que batia um vento e acabou a força. Aí ele voltando em marcha. Os reis da tumba estão em guerra com eles também, então eu espero que eles peguem a cidade ali, porque aí eu consigo continuar roubando alimento. Pode acelerar aí, Mung, ninguém quer saber o que você tá fazendo. Enquanto que você ataque meus inimigos, ninguém quer saber. Aí, conseguimos. Finalmente! Tem a seguinte... Três das seguintes unidades. Jabindo, Morquitão, O Groredor Mutante... O Groredor Mutante... No exército seguinte senhor, Trote o Imundo. Os senhores roedores andam fazendo muitas reclamações por não receberem suas remessas regulares de outros roedores e abominações variadas. E por conta disso, Trote não está conseguindo dar sequência às suas tentativas diabólicas de criar novas e horrendas formas de vida. Os subordinados de Trote na fossa infernal claramente perderam o controle das criações sanguinárias que habitam nas abomináveis fossas de reprodução. Isso está colocando em xeque a infame e inabalável reputação do Clamofoso em providenciar armas horripilantes da pior espécie, às vezes literalmente para o Império Inferior. Trote terá que se ausentar de seu laboratório sanguinolento e de seus queridos banquetes viscerais para lidar pessoalmente com essa irritante distração. Além disso, há um porém. Se os outros roedores estiverem de fato se rebelando, Trote terá que ir disciplinados com o auxílio de um monstro ainda mais grotesco. É, tá saindo da jaula o monstro, velho. Beleza, aumentou a capacidade de trinta de alimento e mais um de alimento. Por que eu acho que não consigo pegar esse fogo mutante em lugar nenhum ainda, né? Eu consigo. O que que é isso, velho? O que que é isso? Aberrations? O que que é isso? Da onde que saiu isso, velho? Tá aqui? O que que é isso? Aberrações? É tipo um... Fantas mórbido dos Skavens? Eu acho que é, velho. Isso aqui é novo, cara. Acho que o mod atualizou. Eu não tinha visto isso aqui, não, mano. Tá prela, velho, velho. Doideira. Eu vou pegar, mas não no exército do Trote. O cara subiu em marcha aqui, né? O cara subiu em marcha aqui, né? Com diversos donos no passado. Ok. Pode colocar isso aqui. E aqui. Vou ter que atacar esse daqui, senão a gente não vai conseguir pegar a cidade, então bora. Tá, vamos atacar desse lado aqui. O padrão de Skavens. O morteiro fica aqui e depois sai lá pra frente. Praga de Pestosa fica pronta pra defender o morteiro e as outras coisas. Beleza, o morteiro vem pra cá. Todo mundo aqui em modo guarda. Vem pra cá, o morteiro. Quando será? Pronta aqui. Não é bur lleva aqui nos motos. Em vez bJIH, é para pit do astro. Com certeza tem um negócio lá com a Bomba Dimensional Skaven aqui. Só proteger o mordeiro aqui agora que ele trabalha. Tira o que está mais para trás, senão vai dar bosta. Sai de perto aqui. O cara conseguiu surtar magia aqui. Correu, só deixa fugir. Aí pegou bonito. Ele só tem ratalhada no portão, então pega os monjos da praga mesmo. Se jogar a parada na gente, vai machucar mais eles. Vai voltar aqui agora. Pera aí, que merda. Só um grupo de vocês aqui. Portão quebrou. Pera aí. 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 Caraca, eles usaram bomba dimensional aqui também? Perdi a vida inteira da década puta. Pera aí. 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 É uma Skinscrawl, tem que atapar do garrapete lá também. Morteiro, chega mais. Tem dois caras da ruína. Usou outra bomba dimensional. Morteiro já chegou aqui para dar oi. Morreu ainda esse engenheiro aí? Estou empurrando ele até a saída. Apareceu a caveira. Morteiro já chegou. 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 Nada como uma penalidade de liderança em Skaven, para ajudar eles a correr. Sim, ele é um packmaster. Olha, eu vou devastar porque já tenho muito povoado. E cada povoado é um alimento a mais para ter que cuidar, então não compensa. Não estou gerando tanto alimento assim. Pode colocar esse daqui. Vou buffar as nossas abominações do falso infernal. Vou melhorar esse daqui. 25 turnos. Tem uma abominação de um evento inalmado agora? Acho que vou substituir pela minha Chimera Hatch. Embora a Chimera Hatch seja uma unidade muito legal de mod, ela ainda não está atualizada porque a Delicente não lançou, então o cara não pode atualizar o mod dele. Então, depois que eu autorizar, ela vai ficar mais jogável porque ela vai poder ser multada. Mas como não tem como você colocar a montação nela, compensa mais em colocar essa abominação do falso infernal. Farei isso. Então, só passar o turno aqui. E vamos para a última cidade que eu preciso pegar para tirar o bônus dos Elfos, para a batalha final. Espero que os exilados ocupem aquela cidade ali embaixo, que é para a gente continuar produzindo alimento ali da Subterrópole. E aí Felipe, boa noite. Está começando a me dar uma fominha, que eu ainda não jantei. Por que eu não coloquei ainda para os seus heróis não fazerem nada, inimigos? Ninguém quer ver os seus heróis fazendo as coisas. Boa! Boa! Você tem que achar onde eu vou recrutar esses Ogos Voidora Mutante. Que é nessa construção aqui no level 4, a gente tem ela no level 2 eu acho, que é aqui, no level 3. Precisaria fazer outra aqui, para a gente poder recrutar eles depois. A menos que esse Marco deixe recrutar, não deixe, então esquece. Esses caras aqui... Esses caras aqui... Eles estão em guerra com os Skavens... Mas... Mas eu não suporto o exército de Horda... Pisando nos meus territórios aqui, vendo... E aí, com os Skavens... Só vem encher o saco essa galera de Orden. Experimente! Isso não pegou a emboscada... O Clawd Warlock está morto! Para matar o armeiro, senhor! Vamos correr lá na floresta... Do Caco da Lua aqui. Que é lá que a gente tem que ir agora. Pode colocar a força da arma, trote... E resistência a magia... Dependendo do que jogarem você na batalha final, vai ser útil. Estimular o crescimento... Esse meu carinha aqui... Eu não sei... Por enquanto você vem para cá... Vem para cá você... Não estou vendo nenhum exército aqui no Caco da Lua. Será que a Morafe bateu neles? Ou eles estão vindo aqui para o Salão das Bruxas? Normalmente eles atacam a cidade que está perto... Mas ali está meio longe... Acho que eles não iriam até ali não. E aí, Matheus, boa noite! Mas... Para matar esse carinha... Onde? Vamos descer lá também para atrapalhar eles aí! Não, desce lá também para atrapalhar eles aí! Eu acho que eu não vou conseguir liberar o... O herói lendário antes da batalha final. Pela demora que eu fiz para achar o negócio. Um engenheiro do fim Por causa de um terremoto na cidade deles Seria interessante Acho que sim, por que não? Eu podia ter colocado o engenheiro do fim Até na cidade das irmãs Antes de atacar elas Um terremoto lá ia machucar muito a guarnição deles Mas a gente atacou mesmo assim Pois é, se a gente acabar essa campanha aqui hoje Só vai faltar a Dryka E aí a da Dryka Teoricamente também está perto de acabar Porque a gente já tem o Carvalho dos Tempos Então vamos ver como é que acontece O desenrolar das coisas aí Vai ter sido a maior loucura que eu já fiz nesse canal Três campanhas simultâneas Com data marcada ainda Meu amigo Eu queria entender por que mesmo pagando Prime Essa merda é reprodução comercial É porque tem que ser subido no meu canal Aí você não tem os anúncios Mesmo que você tenha o Prime Você tem Anúncio no canal Que você não é sub Só nos canais que você É sub que você não pega anúncio Não é lixa Porque se você não é sub do canal Você vira propaganda do Do canal É uma forma de você ajudar ele Tá ligado Ou dando sub Que você meio que está doando Mas você não gasta nada No subprime Eu acho muito bom esse negócio Subprime De verdade Não tem problema nenhum É a única fonte de renda Que eu tenho no meu canal Subprime A gente pode pegar a bobinação do fosso fernal agora A gente pode pegar a bobinação do fosso fernal agora Essa bagaça tirar a reposição é muito chata Eu vou ter que tirar essa bagaça Basicamente Senão não vai repolvido Isso é uma berna A gente tem uma animada ainda Pegou isso Escamas explanescentes Tal é o brilho sobre cada escama dessa maré Explanescente Que o inimigo não consegue Senão se ofuscar Beleza Falta só a garganta de Hakigo ali agora Mata Tá aqui ficando com ordem pública baixa Melhor esse aqui Pra gente colocar a guardação depois Dois turnos pra a Graef Ganhar mais dinheirinho aí E aqui eu precisar de quanto depois Não sei Dois mil Dois mil Eu consigo ter Beleza Coloca aqui Ok Ok Só passar o turno Nosso alimento finalmente saiu do vermelho Nem que seja por um turno Mas finalmente saiu do vermelho o alimento Tá difícil As querem tudo passando fome Eu tô com saudade de uns anúncios Fica com saudade não Se quiser ver anúncios Você pode ver anúncios no YouTube Se você ficar com saudade de ver anúncios na Twitch Aí você vai tirar o subprime O subprime ajuda Não entenda mal Ok A questão do sub Mas tipo Você paga pela plataforma como um todo Você paga pela Amazon Prime Amazon Video Amazon Video não é Twitch E ter a Amazon Prime Te dá o benefício de poder dar sub Num canal que você quer apoiar Sem nenhum custo adicional Você não paga pela Twitch inteira Estou imune em anúncios Cara O que é que eu quero ir em guerra com a Graif É Você tem benefício de frete grátis Na Amazon Prime Ou na Amazon mesmo Tem desconto E se você ter a Amazon Prime Tirasse anúncios de todos os canais Que você assiste da Twitch Você não teria incentivo nenhum De dar sub neles E voltamos pro vermelho em alimento Tudo normal Nossa tem 16 na Guarnição aqui Opa E aí Mas vocês fizeram paz né Aí vocês pisaram na bola Se não tivesse feito paz Estava suave Ah pera Não gasta aqui não Tem que gastar aqui em gronde Três turnos Nossa Corrida contra o relógio aqui tá Incrível Eles não tem exército aqui mesmo não Seja lá o que aconteceu aqui Sumiu o exército da facção Aconteceu No sinal de tudo Corrida contra o relógio aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu já lanço a batalha aqui Eu fechei ela aqui Porque tava zoando fps Mas sei lá Às vezes eu deixo fechada E aí o fps tá zoando mesmo assim O BS tá meio louco Eu tenho que atualizar ele É que Quase não parei pra fazer outra coisa Que não seja Sentar aqui e jogar as campanhas novas Vai ver se tem alguma atualização que eu não fiz aí que tá zoada nele. É, se tem o Kindle também, com a Amazon Prime. Que é muito bom. Nossa, tem uma atrição chegando o caminho inteiro lá, velho. Bom, mas se não tem mais nada de exército deles, não tem problema nenhum. Garganta de Rakigo, vamos lá. Um monte de ratalhada apenas, mas eu vou ter que lutar porque tá meio a meio. Tá, eles tem 16 na guarnição, então se prepara que vai vir mais bomba dimensional Skaven pra minha alegria. Parada mais chato do mundo. Qual é o nome do mod que você usa para diminuir a tributação para os lords? É, none, upkeep, bônus, algo assim, velho. Você consegue ver todos os mods que eu uso o Frost na descrição dos vídeos, velho. Todos os ratos vão! Rápido, rápido! Esperamos, esperamos, abençoamos! Cânceres, vamos lá! Uma resposta se está mais honesta. Digo, vamos lá! Cincoーム, Acidão! 丈夫? É sim, nenhuma. Vêm lá? DOOM FLAIR! 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 E... então vamos mencionar o Skivin! Sim Master! Agora! DOOM FLAIR! DOOM FLAIR! DOOM FLAIR! DispYouT half? Eic! DOOM FLAIR! Você planejar não exatamente o urbo. Vamos escapar mineria! Segura... Atenção do Mestre! Chega ao avanço! O que? O que? Com licença! Eu posso tirar os catapultos? Eu posso tirar os catapultos? É o que? Eu posso tirar o seu caro, eu posso tirar os catapultos. Já apareceu a bandeirinha. Deixa eles fugirem até a linha. Ah, é, é, é! Ah, não, não, não! Não, não, não! Vá, não! Vá, não, não! Vá! Eu vou morrer! Eu não tenho tempo! Fala rápido! precision Volta pra cá Vá! 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 Estão derrubando! O que você acha que você briga com um exército de elfos se só tem arqueira? O que você acha que você briga com um exército de elfos se só tem arqueira? Retreat! 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 Warlock Master! Warlock Master! We are ready! Warlock Master! Warlock Master! Warlock Master! O que você acha que você está ali? Uh! Lembra! Ah! A gente movimenta a rua do treinamento O negócio chama Carnatório, você vai mexer no negócio mecânico e não faz sentido. Ok, jogamos uma bomba dimensional Skaven. E aí Andri, boa noite. Beleza? DOOM FLARE! Desistiram? Ainda não, os caras estão firmes e fortes. Pegue esse corredor aqui. Vamos pegar o Kansas aqui então. Manda bala. De um lado a esfolador e do outro a catapulta. Só escolher. Seria assim que se tivesse como fazer um ogro roedor robótico mega bombada. Eu acho que o de lança chamas e o de minigun deve vir pro mod, viu mano? Agora que eles viram que a DLC saiu e não tem essas unidades, que todo mundo estava achando que ia vir. Chegando nas catapultas pra acabar isso logo. Agora acabou. A unidade robótica que você vê na DLC é o ogro roedor de herói. Minha planta é sempre melhor. Vamos ver qual é a parte da polícia que eu peguei. Resuma batalhas entre Skavens igual bolas de cataro voando espiros radioativos e raios chatos o tempo tempo. E tá errado? Cutela de bronze. Dizem que o cutela de bronze veio de outra dimensão. Essa estrela é terrível. Ele pede sangue. Força de dar é mais 4%. A habilidade passiva é cutela de bronze. Tá, só faltaria um monte aqui agora pra gente poder pegar mais um decreto de alimento. É, um ogro com mente guerreiro do caos, velho. É um guerreiro do caos que foi mandado pelo Arkham pra fazer uma expedição no império. Acabou que ele veio e tomou um pau pros imperiais quando ele veio atacar. Aí ele recuou, chegou até o Arkham. O Arkham ficou puto porque ele recuou e passou vergonha estando presente no nome dele, né? E aí, como punição, ele mandou esse guerreiro do caos pra servir de experimento na Fossa Infernal. Dá dois turnos e eu vou precisar de conta aqui depois pro level 4. 3.500. Ainda bem que é barato, velho. Funciona, Frost. Vamo lá, passar o turno e pegar a última cidade aí. Falta dos bônus. Deve ser um mestre nas artes de combate. Então, esse guerreiro do caos, ele ficou tão inteligente depois desse experimento aí, esse ogro redor, né? Que ele acabou começando a servir de líder pros outros skates. Por isso que todo mundo achava que ele ia vir como senhor de exército. Só que aí ele ficou tão influenciado... Tão influenciado... Não, calma. Não é pra dar essa palavra. Ele, tipo, ele é uma pessoa tão influente nos skates que os senhores da Clube Mofos começaram a ficar meio tenso de... De ele acabar querendo comandar a parada, tá ligado? Aí eu não lembro o que eles fizeram pra frear ele, mas fizeram alguma coisa. Sim, ele tá uma bantinela, velho. Ele transcendeu. Achei as novidades dos skates muito fracos. Eu adiciono duas unidades de lobis rato. Duas unidades de lobis rato. O Gru Roedor Mutante. Regimento Renomado de Bombinação do Fosso Fernal. Regimento Renomado de O Gru Roedor. Herói Lendário dos Skavens, que é esse aí do Guerreiro do Caos que eu falei. Horror da Ninhada, que é o rato gigante. Você quer alguma coisa? Um laboratório inteiro de genética. Meio que o laboratório do Iktigarra, que também veio. Por mods, no caso dos meus mods aqui que eu uso na coletânea. Você ainda vai ter... As Aberrações, que é tipo o Fantasmorb dos Skavens. Você vai ter o Chimera Hatch, que é a Idga com cabeça de rato. Provavelmente, depois que eu falei, vai vir Minigun. Esse lobisrato poderia ser um bicho mais tenso. Muito merda. Gol trick! Gol trick! Você está vendo as lives ultimamente? Você tem visto as lives? O que você está falando, cara? Não, é possível que você não veja as lives, velho. Meu amigo, eu sugiro que o Bruno começar a postar o... Já subiu o episódio do Clamofoso. Sugiro você dar uma olhada no YouTube, velho. Reveja os seus conceitos, cara. Porque os lobisratos são o lobo mais forte que tem no jogo. Eles são a única unidade de lobos do jogo do Warhammer que tem... No caso, esse aqui está com modificação. Mas eles têm ataque mágico e perfurante sem nenhuma modificação. Então eles são a melhor unidade de perseguição que tem no jogo atualmente. E barata, né? Dano perfurante e mágico. Armadura de peridimensional criada nas enormes fortes dimensionais sobre a prega skin. Essa armadura irradia com uma aura maligna. Pode até ser forte, mas o conceito é bem meh. Mas existe, cara. Não é inventário da empresa, não, velho. Lobisrato existe. Beleza, ganhei mais um tempo aí na batalha final pra... Recrutar a parada. Mais bonito é outra história, né, velho. Mais bonito aí já é difícil de fazer. Tá, mais um turno aqui naquela bagaça pra poder construir o negócio que falta. Quanto que é isso aqui, velho? 15 mil? Eita prela. Ah, apareceu o exército de retaliação. Achei esquecido dele. De novo. É, esse exército de retaliação definitivamente não vai conseguir ser derrotado por esse carinha aqui, né, velho. E se eles pegarem a mata da bruxa seria um problema pra mim. Bom, o negócio tá voltando aí. Esse vai ser o último exército de retaliação que eles vão mandar. Ok, né, mas podia ter prioridade de colocar os Ogro Picudo em vez dessas porra. Então, não veio o Ogro de minigun, como falei, nem o de lança-chamas. Mas veio o Ogro Redor Mutante, então pelo menos alguma coisa veio. Sempre vai faltar alguma unidade, cara. Não vem tudo, infelizmente. Tem nem os ratos suicidas. Você diz os ratos que tem a bomba amarrada nas costas? Tem por mod esse aí, também. Cadê a quimera hatch? Só vem por isso. No momento eu tirei ela do meu exército, porque como o mod não foi atualizado, já que a Delicine não lançou, eu coloquei o Regimento Renomado de Abominação pra modificar ele. Eu tava usando ela até agora, bicho. Culpa eu tenho, isso chegou agora. Degeneração de mutagem. Ah, eu não tô gastando mutagem, desculpa. Eu esqueci. Toda culpa, caraca. As corrupções do caos aqui também estão altas. Bom, vocês podem vir incomodando aqui esse cidadão. Vê minhas magias tecnológicas? Vem aqui, Scouts. O que é o infernal que eu peguei? Eu tenho medo de pegar esse aqui, porque ele pega sempre essa bagaça de reposição menos 100%. É uma bosta aí. Pega esse aqui que você quer bom. Aí, três modificações, beleza. Ataque de fogo, transpiração de propano, instabilidade celular, explosão, não dá dano. Bons contra infantaria, ataque que tira liderança, é uma boa. Pode pegar. Pegou uma estabilidade. Mas tudo bem. Essa glândula... Não, 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 não. Vamos por esse regimento anomado aqui. Se bem que eu acho que eu vou tirar essa galera, que eu vou precisar colocar mais dois ogros roedores, né, velho. E de slot eu perdi o quê? Porque eu tô com 19 no exército dele. Dois lobos, duas bobinações. Eu tirei um horror daninhado, tô com quatro catapultas. Ah, eu tirei o engenheiro do homologista. Tá, vai sentir. Então vamos buffar a infantaria. Infantaria, tem aqui necroparasitas que te cura. Na verdade eu tirei o regimento anomado, que tava com o negócio zoado de reposição, lembrei. Ou regeneração, com vigor perfeito esse aqui. Deveras top, hein. Uma praga de pistolas com regeneração. Que é a primordial canção. 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 E de objetivo só falta a batalha final. Ok. E a gente acaba essa missão. Tentar acabar hoje essa campanha, velho. Ston. Eu não fico tão triste porque tem tanta unidade maravilhosa que não lançou e já veio por mod, então eu fico tranquilo porque a comunidade de mods é incrível e o botfack vem, essas coisas. E eu esqueci de lançar a batalha no Stream Raiders e eu tenho rolando o maior tempo, desculpa aí gente. Deixa eu abrir aqui. Figura perfeita é a coisa mais roubada da Infantaria e ninguém dá bola, mas é bom pra caramba mesmo, a regeneração também é muito bom. Abominações monstruosas, os outros roedores são o cruzamento de Skaven com diversas criaturas horrendas, eles são isentos de racionalidade e a mesma sanidade. Aumentou a investida dos outros roedores e mutantes em 15% e a força da arma em 5%. Beleza... Quantos turnos vou poder recrutar a parada ali em 3? Não, nem na hora daquela época. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Decreto aqui, atributo. Tá lá. Ainda agora está deveras muito boa. Um engenheiro. Enfim de cápsula. O que tem de novo na nova área do mapa? Tem facção nova acho que dos vampiros, dos Skavens... Acho que duas províncias novas. Mas é só no Impérios Mortais se consegue ver. Porque é só lá que dá pra expandir pra direita agora. Onde está meu racionalidade? Onde está meu racionalidade? Onde está meu racionalidade? Espero que não demore esses sete turnos pra recrutar os outros roedores pelo global. Que seria bem chato. O Ratão Mutante está no seu grupo? Estou com o regimento do mar dele aqui, velho. O diabinho de Morosquistão. Esse cidadão aqui. O que poderia cruzar as rocas em todos esses tempos? A Scaling foi destruída. Será que toda facção vai ter salas e os lords de escada? Então, aparentemente esse é o plano, né? Mas eu espero que eles mudem de ideia e acabem ficando doze pra cada um. Elyrion Katakamung. Top 10 ghast que eu não queria entrar. Elyrion Katakamung. Por que você está em guerra com a Repunse, velho? Sim, mudou o evento do String Raiders. Evento de neve. Conspiradores. Um senhor súbito e manhoso traz notícias de que há um plano esquema contra você em andamento. Esse cretino faz bem em trazer à tona essa informação. É um premial covarde. Agora vem pra cá. A gente vai atacar esses elfos Dois turnos, eu tenho 27 turnos para fazer essa busca e pegar esse herói E é isso ai Então agora eu já tenho esse dinheiro do Finn e não estou fazendo nada aqui Eu vou explodir a cidade dessa facção de Eliram do Vortex Melhor esse aqui que gera alimento E o que tem aqui embaixo, não preciso melhorar a cidade para o level 3 ainda Tá, só passar o turno Espero que venha a rework dos homens para a próxima DLC Então, aguardemos né Tadinhos Os elfos de Atelora estão agressivos agora ou continua a mesma coisa? Declarar a guerra e ficar lá parada Cara, aparentemente eles estão atacando né É que eles são 8 ou 80 Às vezes eles declaram a guerra e fica parado Ou às vezes eles declaram a guerra e vem todo mundo atrás de você E do Master, boa noite Beleza, último exército ai de... Último exército de retaliação destruído Agora é só focar na batalha final Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Hummm Pod Senator Colocar trote, deixa eu ver Mais armadura Provavelmente você vai ter uma chuva de flechan para ter que cuidar depois Nossa, na hora da morte acho que seria bom colocar também nesses Ersteins Para caçar os elfos de arqueiro Assim, mas uma saravada perfurante mata ela Só que seria mais útil que esse bicho aqui, com certeza Hum, mas não é mais rápida Vou comer o horror da ninhada É que eu já tenho dois horror da ninhada com as montarias, né velho É, eu vou pegar a hora da morte Vai ajudar pra caralho Acho que alguma das campanhas é muito difícil, a do Clamofos é a mais difícil Mas no Impérios Mortais eu acho que é mais tranquilo Porque é muito mais fácil se expandir para o Império Do que se expandir com o Elfo da Floresta em volta de você Ou Elfo Negro O Rato Roboto fazendo a missão de busca dele nesse exato momento Só preciso terminar de construir isso aqui no próximo turno E recrutar mais dois ouro no Redor Mutante Que é o que está pedindo Três no Exército do Trote Ok, ok Tá vindo um exército aí full putaço dos Elfos atacar a gente, né Vou trazer meus outros dois aí pra ajudar A espada de Kane repousa Milagre Rato Robô é uma mentira contada para as crianças? É nada Ele vai aparecer Litânia Engenheiros, que eu já li algumas milhões de vezes Vem vindo pra cá Você vem vindo pra cá Temos que brigar ali com os cidadãos Tá, quanto tempo aqui pra recrutar esses ogros? Quatro turnos? Ok, é o que eu tenho Fazer o que? Tira um ogro roedor normal Podia aparecer um desses no painel pra recrutar Seria top Vamos ali que a gente vai machucar esse exército de horda aqui Caso de alimento louco A clara retorcida até tem a guarnição pra brigar com eles Aqui em cima, no entanto, não E a crácia pode ser que sinta-se a vontade de declarar a guerra também junto aí Já fez o seu final do reino Até a marcha branca E essa campanha inteira também no vermelho de alimento Escreve o escala de apanagem Litânia vindo atacar a gente, eu mandando um cara para causar um terremoto na cidade dela, super justo. Cavaleiros de Caledor, Takanagra F, últimos defensores destruídos. Chegaram, tem dragão no exército, já sei que vai ter coisa boa, dois exércitos viram aí. Eu sempre fico bugada, eu não sei se eu deixo os streamers abertos, fechados, que parece que o FPS fica a mesma coisa mesmo, sei lá. Bom, vamos para os lugares, primeiro que tem inimigos, com certeza. Que coisa, né? Hum, twist, bend, mangled, experimentação! Aqui melhora o círculo, vamos colocar a guarda-san depois. Eu não posso ser a verdade, realidade! Mas a gente tem que estar defendendo da melhor forma possível aí. Ainda vou jogar uma praga lá no Vortex, porque passou mal. Vamos jogar uma praga lá no Vortex. Que loucura! Que loucura! Olha, me lembrem de nunca mais fazer esse negócio, tá gente? De fazer três campanhas simultâneas com um prazo apertado. Me lembrem de nunca mais fazer isso, porque... Não é comendo, velho! Três exércitos com esse aí. Os palpites começaram, que porra é essa, Twitch? Ganhei pontos do canal, seu palpite acertou em cheio. O quê? Oxi! Então tá, né, velho? Então tá, né, velho? Os jogos voedores apareceram no painel de recrutamento do fosso. Tô ligado, tô recrutando eles, velho. Por isso que o negócio tá parado. É, aqui em cima eu vou perder essas cidades com certeza, porque não tem muralha em quase nenhuma delas. O pináculo tem uma level 2, mas não é suficiente pra segurar essa galera aí, com certeza. Um bom exército aí, hein? Só de cagão, bicho. Só de cagão, bicho. Só de cagão. Cagão, bicho! Cagão, bicho! Sim, sim! Sim, irmão! Sim, senhor, senhor! Cagão, escravos para escravos escravos. Sim, eu tenho um exército cheio de escravos para bater em um exército cheio de dragões e guarda-fênix. Vai dar muito certo. Vai dar muito certo. É, os cara é mal ganancioso aí guardando ponto, você acha que os cara vai querer gastar? Foda. Aprende como fazer uma defesa Skaven em 2 segundos. Invoca um rato. Certo? E a guarda ficar com menos de 50% da vida. Só a guarda. Se eles ruxarem aqui. Olha lá, olha lá. Um monte de missão é Skaven. Que? Sumiu, na verdade. Aí foi, beleza. Aí você, pronto, eliminou uma guarda fênix inteira com uma onyx kill. Abominação. Só sai de perto da fênix aí que ela é louca. Está na verdade. A gente está na verdade. Skaven em 3 segundos, não vai ter 500 atras. Eles estão se apressando na sua conta. A gente está no arco. A gente está em 3 segundos. A gente está no arco. A gente está no arco. A gente está no arco. A gente está em 4 segundos, né? A Mãe! 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 Mais uma Guarda Fênix morta, uma boa dimensão na Skiven! Isso funciona! Isso funciona! Beleza, os arqueiros deles já estão presos ali, os dragão apanharam para esquivar em escravo E a Vermintide segue Luka Ah, e aí ele finalmente aprendeu a jogar de dragão Que é usar sopra na massa É, agora tem que tomar cuidado porque não tem um lugar muito bom para jogar bomba dimensional Mas já que a Fênix voltou aqui, vamos dar uma atenção para ela Acabou Sabe em Sleves Só perseguir o máximo dessas guardas Fênix, os dragão não vai dar para perseguir mesmo que não tem com o que perseguir É, 2, 2, 1, 19, ... 18 O general não precisa tirar toda a vida não, gente Embora acho que vocês ainda não vão alcançar ele Ah, vai sim, que esse bicho é rápido pra caralho Ratinho gigante Tá difícil de dar um dano aí, né É cara, dá um dano aí, velho Ah, dá uma certa 700 de vida ainda Aí, foi